Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras, ok? Vou estar utilizando duas cores. Você pode estar fazendo também com várias cores que você tiver. Quanto mais cores, mais colorido, mais bonito vai ficar, tá bom? E depois eu vou ensinar para vocês, para fazer um mico, caso você queira fazer um tapete, uma manta para sofá, uma capa para almofada, um tapete para criança, né? Bem coloridão, ficaria bem bonito. Uma passadeira, bom, enfim, um cardigan, um casacão, né? Bom, uma blusa bem quentinha, para vocês que estão aí no outono. Então, por isso mesmo que a opção de hoje vai ser com lã, ok? Mas eu fiz a minha com linha, tá? Depois eu mostro para vocês o resultado. E aqui eu vou estar utilizando uma agulha número 10, que é de 6 milímetros, tá? Essa agulha aqui, maravilhosa, da Clover. E uma tesoura, ok? Bom, aqui eu vou começar com esse lilás, tá? Que o tex dele é de 555, ok? Vai com agulha até 6.5 milímetros, dá certo, tá? Então, aqui eu vou fazer o múltiplo de 2. Então, aqui aperto bem o primeiro, e faço o múltiplo de 2. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, e assim por diante, até o tamanho desejado. Vocês podem estar utilizando linha fina, linha mediana, barbante, barbante bem grossão, bem colorido. Pode usar lã, o material que você tiver à mão, ok? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? E vou seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto até o final, tá? E nesse vídeo vai ter uma dica também para vocês não terem que ficar usando, utilizando agulha para arrematar, tá? Não sei se vocês perceberam, mas tem vídeos meu que não tem essa linha aqui no final. Eu não sei se alguém reparou, né? Mas eu já estou utilizando para não ficar, ter que ficar toda hora pegando agulha e arrematando. Então, depende muito do ponto que você for fazer também, né? Aqui eu não sei nem quantos que eu fiz. Deixa eu ver. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte, tá? Então, esse aqui eu vou desmanchar. E como eu desmancho, eu vou pegar aqui uma agulha, né? Bem, um pouquinho exagerada, mas tudo bem. Eu tiro aqui o nozinho, porque eu fiz um a mais aqui. Então, eu desmancho por aqui, ok? Então, aqui, ó. Aí eu puxo aqui. Desmancho uma vez e puxo. Tá? Então, dezenove e vinte. Então, pra fazer lá, né, a diquinha, eu vou pegar esse fio aqui, eu vou dobrar ela aqui, tá? Eu posso deixar aqui um pedaço, aqui atrás, sem problema nenhum. Então, aqui eu já pego, eu já vou arrematando o fio, para não ter que utilizar agulha para arrematar um monte de fio depois, tá? Então, aqui, no exemplo, estou fazendo vinte pontos, tá? Então, aqui, mais um. E aqui no último, mais um. Aí eu pego esse fio, seguro aqui e puxo esse daqui, ó. Ficou bem firme, você vai e corta aqui. Aqui, ok? Aqui eu vou fazer uma correntinha, puxo e vou cortar. Tá? Bom, aqui você também pode fazer assim, ó. Você pode pegar aqui, aqui atrás. E já deixar assim, tá? Pra você não esquecer de arrematar ele. Você pega apenas uma cordinha e puxa assim, deixa assim, ó. Agora, eu venho com a mesma cor. E sempre vou trabalhar no lado direito da peça. Então, aqui no primeiro, eu vou pegar duas cordinhas. Duas cordinhas, tá? Aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo. Já arrematando o fio aqui, tá? Agora, aqui no seguinte, eu vou pegar apenas a cordinha de trás. Um ponto baixo. Pego a cordinha de trás. Um ponto baixo. Cordinha de trás. Um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim. Então, eu primeiramente estou... É... Fiz a carreira de base. Né? Essa carreira aqui é de base para começar o trabalho. E agora, eu estou fazendo aqui... Outra carreira de base. Ok? Pra depois começar a fazer as carreiras mesmo, né? Então, olha só. Então, aqui eu já vou arrematar esse também, ó. Tá? Segura aqui e arremato junto. E vou arrematando. Então, aqui não vai ter linha. E aqui no final também não vai ter linha. Pra você ficar arrematando. Tá? Então, aqui eu vou chegar no final fazendo o ponto baixo. Até aqui o último, tá? Ó. Aqui é o último. Então, o último eu vou pegar as duas laçadinhas aqui, ó. Ok? Eu faço um ponto baixo, uma correntinha, puxo bem, e corto o fio. Deixo preparado aqui. Tá? Somente para eu não esquecer. Deixa assim, tá? Assim. Se aqui ficar assim, não tem problema. Porque depois que você arrematar, fizer aqui o ponto, você vai esticar ele. Tá? Então, agora eu vou vir com a cor amarela. Aqui. E vou fazer aqui, ó. O primeiro ponto, eu pego os dois. Tá? Faço aqui. Uma correntinha, um ponto baixo. E já vou arrematando essa cordinha. Aqui no seguinte, eu pego o de trás, faço um ponto baixo. Então, aqui, ó. O terceiro ponto. Aqui. Um, dois, três. Eu vou pegar aqui, ó. Essa cordinha aqui embaixo. Tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto. Ok? Então, aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora é só repetir. Eu pulo um, venho aqui no seguinte. Eu pego a cordinha aqui, em relevo. Tá? Pra ficar assim, ó. Em relevo. Faço um ponto alto. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo. Pulo um, no seguinte, um ponto alto. Pulo um, no seguinte, um ponto alto. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Se você olhar aqui atrás, vai ficar aqui, ó. Esses daqui foram os pontos que eu pulei pra fazer o ponto alto. Tá? Tem que ficar certinho. Tá bom? Então, agora é o ponto alto, né? Então, eu pulo um aqui no seguinte. Tá? Então, aqui, ó. Na hora que eu for fazer, eu dou uma puxadinha aqui de leve. Tá? E aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Aqui, o ponto alto. E aqui no seguinte, o ponto baixo. Deixa eu puxar um pouquinho minha linha. Então, aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, eu vou fazer o ponto baixo. E aqui no seguinte, eu vou fazer o ponto baixo. E dou mais uma esticadinha, ó. Tá? Pra ficar certinho. Aqui, um ponto alto. E aqui no seguinte, eu vou fazer o ponto baixo. Tá? E aqui no seguinte, eu vou fazer o ponto baixo. E aqui no seguinte, eu vou fazer o ponto baixo. E aí, eu faço uma correntinha, aperto e corto o fio. Volto com a cor lilás. Daqui. Tá bom? Então, aqui, a cor lilás. Nesse primeiro ponto, eu pego as duas cordinhas. Uma e duas. Duas cordinhas. Tá? Aqui eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Eu puxo aqui. Tá? Agora, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, tem o amarelo. Aqui embaixo do amarelo, tem essa cordinha lilás. Tá? Então, é aqui que eu vou pegar. Aí, eu vou fazer aqui um ponto alto. Tô no ponto alto, um ponto baixo. Fazer o contrário, tá? Então, aqui, ó. Tem o amarelo. Abaixo dele tem essa cordinha. Então, é aqui que eu vou pegar. Assim. Tá? Aí, eu faço um ponto alto. Aqui, um ponto baixo. Um ponto alto. Aqui. Ok? Um ponto baixo. E um ponto alto. Aqui. Na linha lilás. Aqui, um ponto... Baixo. Um ponto baixo. Tá? Então, essa cordinha, eu coloco aqui atrás. Pra não esquecer. Né? Já faço aqui o ponto alto. Sobrar. Depois, você só recorta. Tá? E aqui, no seguinte, um ponto baixo. Aqui, eu vou dar uma puxadinha na cordinha amarela. Tá? Pra ficar esticada. Então, aqui, no ponto alto, um ponto baixo. No ponto baixo, eu pego embaixo, na cordinha lilás. Um ponto alto. Ponto baixo. Um ponto alto. Tá? Então, é só seguir fazendo assim. Aqui. Vou fazer dois pontos. Aqui, no final, eu vou fazer dois pontos baixos. Por quê? Porque aqui não dá pra fazer o ponto alto, né? Então, aqui, eu vou pegar a cordinha de trás. Faço um ponto baixo. E aqui, no final, eu pego duas cordinhas. Aqui. Faço um ponto baixo. Ao contrário. Tá? Aqui, eu fiz dois pontos baixos. Aqui, no amarelo. Ó, dois pontos baixos. Agora, eu termino com dois pontos baixos. Agora, é só voltar à primeira carreira. Então, aqui, eu começo com dois pontos baixos. Tá? Então, aqui, eu pego as duas cordinhas. Vou voltar a fazer esta carreira do amarelo. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo. Tá? Agora, aqui, nesse ponto alto, vou pegar a cordinha amarelo. Faço um ponto alto. Faço um ponto alto. Aqui, no ponto alto, um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo assim até o final. Então, eu vou terminar aqui, porque isso daqui, eu tô fazendo a repetição da primeira carreira. Assim que eu terminar, eu volto pra ensinar a fazer o acabamento. Então, aqui, pra fazer um acabamento, exemplo, né? Você pode fazer o acabamento do jeito que você quiser. Mas, aqui, eu vou dar um exemplo. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Quando eu virar aqui, vou vir aqui, ó. Nesse amarelo. Eu vou fazer o primeiro ponto. Aí, o primeiro ponto, você marca. Aqui, ó. Onde tem o lilás, você faz um ponto baixo. Aqui, no amarelo, um ponto baixo. Vai ser um ponto baixo pra cada carreira. Tá? Então, aqui, ó. No lilás, um ponto baixo. Tá? Então, aqui, tem duas carreiras. Então, aqui, a primeira e a segunda. Então, essa primeira aqui, eu vou fazer aqui. Tá? Eu faço aqui. Então, quando eu for fazer esse lado, eu vou fazer igual. Tá bom? Se você viu que ficou um pouquinho apertado, por mais que eu faça uma viradinha aqui, você pode fazer também um ponto baixo aqui. Sem problema nenhum. Tá? Se você achar que você fez as contas lá do acabamento que você fez, se tem que ter um ponto a mais, então, você coloca aqui um ponto a mais. Por exemplo, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui. Vou fazer mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, na terça... Aqui na viradinha, vai ficar com três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto. Eu vou fazer isso aqui na parte de baixo. Na outra lateral, eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui, no caso, né? Tá? E faço na parte de cima... E termino ali onde eu iniciei, que foi bem no cantinho, né? No cantinho, fica com três. Ali eu fiz apenas um, então, falta dois, né? Não posso esquecer isso. Então, aqui, ó, eu vou fazer um... Dois... E três. Tá? Então, aqui, ficou com um, contando aqui, um, dois... Três... Quatro... Cinco... E aqui no primeiro. Seis. Aí eu faço aqui mais duas, pra ficar com três. Aqui mais um cantinho, tá? Um, dois, três, no mesmo lugar. Aí aqui eu continuo fazendo... Até chegar no final. Aqui eu vou fazer rapidinho, tá? Pra mostrar como fazer o acabamento. O acabamento é... Você pode inventar, né? Não precisa fazer do jeito que eu fiz. Pode ser qualquer coisa. Um leque simples. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, ponto baixo. Um leque. Né? Enfim. Então, aqui é o último ponto, tá? Então, aqui tem um... Dois... E três. aqui faço um ponto baixíssimo tá então aqui para começar vou fazer uma correntinha vou voltar um ponto e aqui e para começar bem aqui ó bem do cantinho e tá é assim e aqui eu faço uma correntinha um ponto baixo tá aqui eu vou fazer é uma correntinha ó tomou assada torço e puxo é uma laçada torço e puxo duas vezes arremato faço uma correntinha bom então aqui eu vou pular esse aqui um dois que no terceiro e eu não posso esquecer daquele que eu né voltei então aqui são dois pontos tá então uma correntinha tomou assada uma volta é uma laçada duas voltas o arremato uma correntinha um dois aqui no terceiro não tem problema 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 aqui ó e eu tô novamente e torço é uma laçada torço e puxo uma laçada torce agulha lá para trás pega uma correntinha uma correntinha uma correntinha um dois e aqui no terceiro não tem problema tá o importante é que aqui desse lado fique com um dois três aqui vai ficar com um dois três ó ok e é só seguir fazendo não aqui não precisa ficar contando certinho e o acabamento também ele não vai ficar aquela coisa não aqui são três correntinha três pontos eu tenho que ficar bem no meio não vai ser assim tá olha só e aqui deu bem no meio aqui não deu bem no meio tá bom e olha só ficou assim ó o acabamento eu fiz duas carreiras de pontos baixos e essa carreira do ponto torcidinho tá aqui ó e fica assim olha só então aqui tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez o importante é isso da mesma quantidade você conta aqui e quantos deu aqui deu certo então tá tudo bem tá e olha só ficou assim e aqui atrás já sabe segura aqui e e puxa a linha depois corta e segura aqui puxa a linha e corta tá para ela não ficar repuxado ok então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí